fala aí galera boa noite um abraço seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos hoje por aqui chegou uma coisa uma caixa um pouco estranha e até estranhei né bom vou deixar aí até porque veio no meu nome do mercado livre né entregar umas coisas no meu nome aqui eu vou deixar aí eu não sei qual que é vamos esperar não sei o que tem aqui que eu não lembro ter comprado objeto desse tamanho beleza aí esperei o dia todo fez um serviço os negócios tinha fazer ali entrou em contato comigo o rominho glória chegou rádio aí então esse rádio aqui é um rádio que o rominho comprou tá e mandou aqui pra mim também tá fazendo as melhorias no rádio pra eles se eu não me engano é um radinho pequeno tá vou aproveitar o desejo desse vídeo aí e vou pedir aqui como igual eu falei desde o começo do ano né que eu troquei antes do natal que troquei o telefone eu perdi os contatos tá aqui tem uma caixa aqui que já tá uns par de dia aqui tá eu não sei se esse é um cliente se for alguém que comprou também mandou pra mim porque não tem um telefone não tenho nada é difícil entrar em contato com assim né mas é veio uma caixa no nome de marlon nunes cassiano tá de são paulo capital tá bom então eu não abri ela ela tá aqui ainda tá com o maior tempão que ela tá aqui eu peço aí pra que o proprietário ou se alguém que comprou um rádio mandou entregar aqui pra mim né se identifica aí tá bom porque eu não sei que tem aqui dentro e rádio que é se é rádio se é linear o que que é de que cliente que é entendeu porque não tem um contato então a partir de já nesse vídeo eu vou pedir a todos né que estão assistindo esse nosso canal de vídeos aí sempre que for mandar tá manda o nome e manda o telefone tá manda o telefone na caixa tá bom porque aí se a gente perdeu o contato a gente vai lá no conta é no número lá a gente digita lá que é capaz de resgatar entendeu então eu não conheço valeu galera marlon nunes cassiano tá bom se cês souber aí se alguém souber quem que é dá um alô para o marlon se o marlon estiver assistindo dá um alô aqui para mim para o jotinha tá jóia para nós ver o que que nós faz desse desse rádio aqui que eu não sei se é rádio né tô falando rádio mas não sei o que que é e tá solto também tá dentro da caixa é outra coisa é meu amigo já deixei vários vídeos na descrição ali quando ele comenta ali né primeiro em contato comigo tá bom rogerio matuxá roger dá um grito de mim aí no zap aí tá bom grito aí no zap aí jóia copiou se não pausa aí ó copiei tá bom não uma chamada aí no zap aí para mim falar com vocês sobre os seus equipamentos aqui então vamos lá esse aqui que a gente sabe é o rádio do rominho né como uma caixa que fizeram embalagem dela né usar uma caixa lá eu não sei como que vem porque o correio não aceita isso aqui tá vendo é vai que vem pelo mercado livre né no correio tem que tá toda eu não sei correio cagado aqui galera quem tiver assistindo o canal de vídeos o correio daqui mais uma vez tá fechado até essa semana toda vai tá fechado então não adianta quem mandou a rádio falar o rádio chegou porque sim tá lá no correio mas mas o rio tá fechado viu tá bom então vamos lá vamos ver aqui que o roninho comprou aqui tá mostrando tudo que veio aqui aqui veio o rádio tá bom porta-fusul tá arrebentado ali suportinho do ptt e um cabinho de antena tá cabo de antena aqui tá aí ó cortado a ponta uma antena ah tá uma antena bobinada a base da antena tá bom esse aqui então esse aqui é do marmo esse aqui não tem nada a ver comigo meu mesmo é só o rádio então só para mostrar para vocês tá ó para desencargo de consciência a caixa tá vazia dentro da caixa um cabo uma anteninha dessa aqui não vale assim que eu acho que é ruim da para funcionar com só não é bem pertinho ruim para mandar ruim para receber tá o suporte tá tá com o cabo caiximba aí cortado tá o cara cortou o cabo ali não sei não sei para que isso né devia ter soltado ali tá bom antena e suporte ppt minha área rádio tá aí o rádio e ppt o rádio tá com as borboletas aí mas não tem o suporte do rádio belê tá abrindo aqui um rádio pequeno essas anteninhas é boa é para queimar a saída do rádio não é para queimar a saída do rádio não manda para lugar nenhum rádio trabalha forçado e aqui é para nós fazer aquele velho esqueminha que sempre um rádio que eu falei para ele né não é um rádio que eu prefiro mas acho que vai querer comprar aquele 25 lx deus 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 sei lá não sei se foi eles foi outro cliente que falou tá gente tô falando aqui mas 25 lx é bonitinho né 29 lx é bonitinho troca de cor tudo mas não conhece da não tá bom é costume do j tinha que lá é buzina de avião não tem atividade nenhuma não tem atividade nenhuma não tem só na Bah, se o cara tiver cuidado E usa ele tranquilo Do jeito que ele vem ali Beleza Vai até queimar Igual todos os rádios Mas os caras, você já viu quem pega a rádio Sossegar com o rádio quietinho Não, os caras querem Rádio digital, galera Hanover RP80 90 N-tone Os rádios compram o papel deles de rádio Não adianta você querer Ah, eu quero aumentar a potência Eu quero diminuir o chiaço Cara, você só vai danificar Um rádio Ah, já tinha O que o plano fez? Tá Então vamos lá Pega a primeira versão Do aquário Do Hanover E vê se estão vivos Entendeu? Você vai lá num rádio de 1900 Bolinho 448 da vida Um Lafaietão Tá funcionando até hoje Então, não precisa falar mais nada Tô falando coisas que eu sei Tá bom? Não é coisas que eu acho Coisas que eu sei mesmo Tá bom? Se pegar um Hanover aí Um RP80 90 N-tone Enfim, né Um aquário Então, tudo esse tipo de rádio aí Vai funcionar o que é Vai cumprir o papelzinho dele Se você tiver cuidado Na estacionária zeradinha Tudo bonitinho, né E aí vai ter rádio pra longas datas Mas aí Quem aguenta? O cara sempre quer mexer Quer pôr potência Quer colocar no seu pé Aí vai tudo pro belelé Rádio recebendo Vamos ver Não é? Tirei o PTT Zerou Tô aqui na Minhas cargas d'água Oi, oi, oi Oi Tá mostrando aqui pra vocês Deixa eu tirar o creme daqui Ó Carde Tá Modulador Oi, oi Nem sobe Ah, potência É um rádio sem potência, hein Ó Porém, tá subindo aqui Ó Mas não dá meio watt, ó Ó Aqui na última casa Se aparecesse um Era um watt Mas tá dando ali Ó Metade da metade de um watt Tá bom? Vamos ver, né Se esses rádios Têm capacitors SMD Que danifica, né Então Vamos ver Vamos ver se já é um rádio mexido Deixa eu colocar aqui A câmera aqui De volta Beleza Continua gravando aí Que é bonitinho Certo Que agora não vai te Abrir teu intestino Aqui Tua barrigada Fica pra lá Lembrando que aqui também tem as duas borboletas, tá? Mas suporte do rádio Não tem Eu não sei qual combinado dele com o vendedor, né? Mas como veio tudo pra minha mão Eu tenho que falar o que tenho e o que não tenho Porque senão depois vira aquela briga de comprador com o vendedor E envolve a gente no meio E fala Não, mas eu mandei Mandei Ainda bem que Né? Igual eu falo Todos os meus vídeos Tempo real aqui Abre a caixa Igual chegou ali Sem O que é É O que não é Não é Sempre falo isso, né? Mas É isso aí, tio Aqui Um abração aí, bazuca Um abração aí, seu Alfredo Cadê o ratão? Ratão, cadê você que nunca mais falou comigo? Uma tarde, um abraço Boa noite, né? Boa noite, boa noite Que é boa noite Não sei que hora que você vai assistir Acredito que você sempre assiste à noite aí na TV também, né? Um abraço pra você, ratão Você e família aí Magyver Magyverzinho Sumiu, hein? Tá todo mundo sumido, caramba O que que acontece? Vocês estão vivos aí? A enchente levou vocês? Choveu bastante pra cá, hein? Um abraço aí O Luiz tá sempre assistindo também Luiz Adriano A gente tem poeira Bastante Bastante Né? Mexendo no lugar O ferro de solda Caramba, tio Tá com poeira Poeiradinho Parte de cima E Poeira A rádio tá íntegro, né? Original de fábrica Não foi mexida em nada Agora vai ter que ver qual desses miocytes, desses SMD que deu problema aqui Ou se é o transistor que tá fraco, né? Porque assim, nenhuma mexer lança aqui O rádio tá original Tem nada queimado Tem nada queimado Pelo que eu vi que também nunca foi queimado Tá? E acredito que possa ser Eu o primeiro a tá abrindo, tá? Vamos ver como é que tá o áudio desse rádio? Como assim ver o áudio? Porque se um integrado de áudio tiver ruim O áudio sai o river O river plate Galera, só ignora um pouco o áudio da câmera, tá? Essa câmera que a gente tá fazendo a currida Ela costuma dar a ser esturrada, né, mãe? A imagem é top Mas o áudio é esturrado Então, vamos lá Oi, 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 oi Oi, oi Alô, alô Oi, oi, oi É, o áudio é bom, ó Oi Não tá distorçando É, você vai ter que brigar na potência mesmo, né? Que a potência é aquilo lá que você está vendo Oi, oi, alô, alô Então é isso aí, turma Nós já já nós voltamos Ó, cadê o áudio do rádio? Ah Eu já nós voltamos Valeu, abraço, tchau, tchau Bom, galera A rádio do Rominho está aqui, ó Basicamente é isso aqui Tá bom? Já foi refeito Aqui atrás, já foi feito Os aterramentos As blindagens Feito o retorno Limpado a placa Trocado os capacitores Estava com defeito, graças a Deus Não estava arrebentado O transistor de saída Estava bom, foi regulado certinho Plaquinha de BPMT3 instalada E Aqui, vou mostrar Tá aí, ó Porta fusível, né, que estava sem, estava cortado aqui Terminal de encaixe, né Pra quando ele for tirar o radinho Ele desencaixa aqui Tá E mais aí O fio Beleza? Vamos colocar ele Vamos testar ele Ver se ficou bom Bom, vamos lá pra teste Então Recebe agora sim o PTT Vamos colocar o PTT Vamos ver se a gente tem áudio Vamos ver se a gente tem a modulação Vamos ver se a gente tem o que acontece É, já foi o tempo que esses radinho perdia pro Pô Pô, os cobra 148, né Hoje ele dá pau, né Bip Cala a boca, né, Nico Tá chovendo Tá chovendo A linha aqui Tá chovendo Tá chovendo A linha aqui Tá chovendo Cala a boca, o reto, Ricardo Hum, boiola Hum, boiola Hum, hum, hum Hum, boiola Tá chovendo Aô, boa tarde, boa tarde Tem algum colega aí que copia aí, testando o radinho aí Alô, alô Tem algum motor aí no QAP aí que copia, testando o radinho aí, com boa tarde Canal 5 Tem dia que tá movendo Ah, a rodovia tá parada, né Nem os caçambeiros Vamos esperar a hora que eles voltarem aí, não é que é um teste Tá jovem, você tá por onde? Tem um áudio que tá muito baixo aí Você tá por onde? Tá jovem, eu tô passando aqui o treino do Castor Ah, tá jovem, então Tá bacana Ah, tá jovem Tô testando esse aqui Um radinho pequeno também Um Cobrinha 19 Ultra 3 Do nosso amigo É... Acho que é Raminho mesmo, né Tá bom? Então ficou bacana, então Pode fechar Tá jovem, então Um abraço Tchau, tchau E é isso aí, galera Terminamos Aí, se tu não quer o bip Sem bip, aí você começa Cala a boca, né, Nico Tá sobendo A minha fita Tá sobendo Cala a boca, rodoviçando Hum, boiola Tá calipado É o carrilas Tá calipado É o carrilas Já estão tirando E tem vários vídeos É isso aí Valeu, galera Um abraço Muito obrigado Tem hora que dá umas enroscadinhas no bip Mas não é A placa de bip Eu achei que ela Poderia ter sido a placa de bip Não É que você tem que segurar Um tempinho apertado Pra depois soltar E ela troca Se você for querer Passar de uma pra outra Uma pra outra assim Essa chavinha aqui Ela não tá respondendo legal Tá Que é Deu uma limpada nela e tal Mas ela Ainda vai tempo aí Vai mexendo nela aqui Ela vai se soltando aí Tá Ela não tá com defeito Radinho aí Ficou bem bacana Bem limpinho Bem legal Terminamos aí O rádio do nosso amigo Rominho Valeu, valeu Um abraço Tchau, tchau Fui